Turma, inspira só ali na estrutura que o companheiro fez na carretinha dele. Com aquela dificuldade de carregar as ferramentas junto com o morão, junto com o lasco, igual na realidade dele ali, cano, aí você tem que colocar com o maior cuidado do mundo uma lasca dentro de uma carretinha pra não estragar motosserro, não estragar as ferramentas que tá ali dentro, que não é pouca, né? Então ele já pegou, fez um caixote na própria carretinha. Aí pensa comigo, você já faz um caixote no barracão pra guardar as ferramentas. Por que não fazer na carretinha e já deixar as ferramentas dentro da carretinha bem organizadinha, arrumadinha? Aonde você vai precisar realizar um serviço, você já vai sair com a carretinha e já vai estar todas as ferramentas. Porque às vezes tem esse negócio, né? Você vai sair pra executar um serviço, aí chega lá, você tá fazendo algum serviço e fala Putz, podia ter trazido isso daqui. Nessa realidade aqui, o companheiro já vai estar com todas as ferramentas dentro do caixote ali e ele pode estar executando o serviço. É uma ideia top, interessante, acredito que seria você que trabalha muito aí com manutenção na sua propriedade, interessante ter uma carretinha dessa na sua propriedade, beleza turma? Até o próximo vídeo, deixa o like, segue nós, que é pra poder estar acompanhando nosso conteúdo.